E aí, tudo bem? Na tabela ALIC, Air to Ground, lista 0 e 0, na tabela você tem que personalizar ela, esses códigos, aí vai estar disponível o Sam Patriot, o Sam Hawk, o Sam Holland, o Sam Happier, o Gepard e a Vulcan. O Juliano de Boy, ele sempre tá lá no servidor do Orion, tá? Uma galera gente boa. E ele me avisou aqui, acabei cometendo um equívoco, e falei que só estava disponível agora em dezembro de 2020, ontem, né? Eu fiz o vídeo, o Sam's da Rússia, e errei, e valeu aí pelo D-Boy avisar, o link dessa página do fórum vai estar na descrição do vídeo, E aí você pode achar a versão pra imprimir, pra você olhar mesmo lá, ou o Niboard, né? Pra você instalar no Niboard. Pra instalar no Niboard você vem, o meu DCS é a versão do site, então vai estar em jogos salvos, vai estar lá, é... C, users, seu nome, jogos salvos, DCS.openbeta, você vem em Niboard, se não tiver essa pasta você cria com esse nome, do jeito que tá aqui, e aí você cria o F16, do jeito que tá aqui, ó. F-16C, underline 50. E aí você vai jogar a versão do Niboard, que você baixou, aqui. A gente vai apertar Shift da direita mais a letra K, e aí tanto pode passar por aqui, e aí vai ter aqui, ó, a Leak Table, né? Então, o 1, 2 e o 3, aqui são os russos que eu tinha mencionado, o The Fool. E aí tem coisa nova aqui, o Gepard, a Vulcan, alguns navios, a Antenna EWR, E aí mais alguns navios, o Sun Happier, o Tracker, o Launcher, e aí os Suns, né, de origem americana, né? O Hawk, o Patriot, e o alemão, o Holland, o Lançador e o Radar. O único que não tem é o HQ-7, que é o chinês. Então, vou pôr 203, 204, 202. 202, 203, 204. 204, que é o sistema alemão aqui, o Holland, 201 e o 205. Então, tem o Hawk, HK, RO, e HQ, que é o HQ-7, que é o único que não vai ter. Hawk, New Holland. Vamos lá, Magnum. Magnum. Foi. E aí, se conseguimos mandar lá no Holland, agora. Agora, Magnum. É, continua vivo. Bom, mas é isso aí. Obrigado pelo D-Boy ter me avisado. Valeu, gente, e até o próximo vídeo. e aí, gente, e aí, gente. Obrigado por assistir.